A Fiocruz está desenvolvendo o aplicativo Viva para promover estilo de vida saudável dos usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde. O app está sendo lançado para avaliação da população. Trata-se de uma iniciativa liderada pela pesquisadora no Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, Raquel Deboni, que inclui um grupo de pesquisadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade MC Master, no Canadá, e da Universidade de Valência, na Espanha. O lançamento tem por objetivo avaliar a aceitabilidade e verificar as necessidades de aprimoramento do aplicativo que está disponível para smartphones. O programa é gratuito e tem como foco dieta, atividade física, sono, gerenciamento do estresse e uso de substâncias psicoativas, suporte social e conectividade e relação com o meio ambiente. Nesta fase, a avaliação é voltada para usuários do SUS acima de 18 anos e que morem na cidade do Rio de Janeiro. Serão escolhidas 60 pessoas que poderão avaliar o app por três meses. O aplicativo surgiu a partir das pesquisas online realizadas pelas instituições parceiras no período de abril de 2020 a março de 2021 para investigar o estilo de vida no Brasil, Canadá e Espanha. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.